Oi, eu sou Drica Moraes e eu estou aqui participando desse mês da adoção, pedindo que sejam respeitados os prazos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que sejam agilizados os procedimentos para que mais de 40 mil crianças acolhidas hoje possam encontrar as suas famílias adotivas. E por fim, queria convidá-los também para participar da décima caminhada pela adoção, que vai estar acontecendo no dia 26 de maio, às 9 horas da manhã, ali no Posto 6 em Copacabana. Então é isso, obrigada.